Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu ouço apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música e esquecer o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu ouço apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música e esquecer o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração